E a Angola também é regional Mas não me disseram que a educação é que é fundamental O MESC me fala com o MESC Começam aqui, ensina e agênica, peixe Todo mundo te fala e botei na bota Você é seu pai, meu amor Quando se vê lá do lado de fora